Então vamos lá pessoal, isso daqui é um site para a emissão da CND do município de Pescaria Brava O link desse site vai ser aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado Para essa página aqui pessoal, é a partir de agora, é muito simples, ok? É só você clicar aqui pessoal em serviços, aqui em emissão de certidão Aqui mais abaixo pessoal irá aparecer essas informações aqui, ok? Na primeira opção pessoal irá pedir o CNPJ, você informe o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar o botão aqui para mostrar para vocês como funciona Mais abaixo o nome requerente, eu coloquei aqui o nome do canal, se você ainda deu o nome da empresa Mas você pode estar colocando o nome que você quer estar utilizando aí também E mais abaixo aqui o motivo de dar tudo borrado aí, que é o CPF Então você coloca o CPF que você quer estar utilizando aí também E pronto pessoal, é simples, é só você clicar aqui mais abaixo em emissão de emissão de certidão Aguarde um pouco e pronto, ok? Esse documento será impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Pescaria Brava Muito obrigado pela sua atenção A CND do município de Pescaria Brava